Semana Mundial do Aleitamento Materno. A gente falou de leve ontem, hoje vamos falar mais com mais detalhes. Começou ontem, vai até o dia 7. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde orientam que mães amamentem seus filhos até pelo menos os 6 meses de idade. Nós temos uma imagem sensacional, que é da torcida argentina vendo o jogo da Copa do Mundo da Argentina e a mãe amamentando o filho assistindo a partida. A amamentação protege infecções, reduz a mortalidade infantil. Algumas empresas já adotaram licença maternidade de 6 meses. A campanha para estimular a sociedade a respeitar a mãe que está amamentando, porque muitas mães já sofreram amamentando em público, como se fosse uma coisa proibida e não é. Então, durante essa semana, até amanhã, nós vamos falar da mais detalhes da semana do aleitamento materno. A candidata Manuela D'Ávila tem colocado no Instagram dela várias imagens dela com a filha Laura, quando ainda ela amamentava, em situações muito curiosas, na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, ela fazendo campanha. É um exemplo a ser seguido. É um exemplo a ser seguido.